Compilação de shitpost, galera. Vamos lá, agora hypei e vê uma comédia. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, então. Bora lá. Você dá certo com seus animais, né? Já começa errado aí, pô. Plural, meu filho. Ó o galo doidão de linguiça. Ó o galo doidão de linguiça, meu amigo. Eu nem sabia que galo comia linguiça, viu? Uh, você vai tomar um bicuda. Vai tomar uma bicuda. Opa, opa. É um galo, é um galo doidão. É um galo doidão. O cara fugindo do galo. Você vê isso, pô. Vem. X1 sincero, pô. Provoca. O galo é doido, filho. Provoca os animais. O importante é apoiar a namorada. Independente de sua namorada saber cantar ou não, apoie ela sempre. Vamos ver se ela canta bem. Nossa. Ai, meus ouvidos. Ai, meus ouvidos. O que é isso, velho? Opa, anime, velho. Anime eu gosto, hein, mano. Não entendi esse daqui, não. Não, eu não entendi. Charles, ativa nosso amigo de Sobral. Pra depois tu mostrar um vídeo aí da abelhinha. Vídeo da abelhinha, velho. O que é abelhinha, mano? Não conheço. É uma criadora de conteúdo? Uma divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Ele vai atrapassar a divisa. Veja o que vai acontecer. Meu Deus. Ai, velho. Vocês entenderam isso, mano? Vocês entenderam isso, velho? Eu não gostei, tá? Eu sou gaúcho e eu não gostei. Isso aí é full fake news, tá? Isso é full fake news. Eu não quero comer cenoura. Eu quero dar pros vi... Que isso, velho. Nossa, mano. Que susto, tio. Faz isso não. Você tá louco, parça. Ô, porra. Tá maluco. Ah, mano. Quem é que não se assusta assim, velho? Eu me assusto assim também, pô. Toma um sustão. Quem é que... Quem é que toma susto e fica de boa? Eu começo até a tremer e a suar. Uco, tio. Brincar com o seu agulho, não. Tá maluco. É? Isso aqui na mão da mamãe? Que cor é? Não, é outro. Vamos ver. O menino tá tentando acertar a cor... Do líquido que tá no copo da mãe... Da mão... Da mão... Na mãe... O copo que tá na mão da mãe dele, entendeu? Então chuta. Então chuta, pô. Você conhece uma mina muito bonita, muito bonita mesmo. E quer conversar com ela? Não entendi aquele ali, não. Mira na moto, já. Lá vai ele. Nossa... Ainda bem que não é... Não é só pessoas de 27 anos que fazem besteira, né, cara? Os velhinhos também fazem. Que isso? O cara jogou uma cobra dentro do carro da galera. Que perigo, mano. Ó de ovo. Ó de ovo, tenho certeza. Ó de ovo. Eu não entendi isso aí, não. O cara ficou com medo do próprio irmão, mano. Tadinho, pô. Sem noção, velho. Aperta F que atira. Ah, vai tomar... Tá, tá bonito. Não, aquilo ali que... Mano, quem cai naquilo ali de apertar F, velho, atira, é porque não sabe nada do jogo. É os caras sacaneando os iniciantes. Os famosos noobs, né? Eu não pareço um sariguê. Eu não pareço um sariguê? O que é isso, pô? O que é um sariguê, mano? Hoje foi meu aniversário de 8 anos. Parabéns, maninho. Feliz aniversário, cara. Aproveita aí o teu dia, mano. Ah, tem um cara meio cego aqui andando na rua. Cego, né? Nossa. Que hora que tá marcando? Ah, aquilo ali deve ter doído, hein? Falta um pouquinho pra daqui a pouco. Falta um pouquinho pra daqui a pouco. Olha só a hora. Acho melhor você dar um cu pra mim. Ei, peraí. Você pegou o Shrek? Que isso, velho. Isso aí foi embaçado, velho. Não, para. Eu vou morrer, Shrek. Eu vou morrer. Isso aí foi meio sad. Nossa, que esquilo estranho. Que esquilo estranho. Tá bom. What the fuck? O cara confundiu um cachorro com um esquilo. Tá bom, velho. Ninguém tá vendo que isso aí é um periquito, velho. Os caras são muito sem noção. Não adianta. Olha lá. O cara... Eu no passado eu era assim, tá? Magrelo que nem ele. Salve, Bianquinha. Como é que você tá? Me chama de Gustavo. Beleza, Gu. Vou tentar me lembrar aqui, mano. De te chamar de Gustavo. Olha, mano. Nossa. Perdeu. Ali acabou, tá? Ali ele ficou sem minguinho. Sem por seito. Caraca, que esquisita, velho. Olha isso, velho. Pegou um frame da câmera muito doido. Caraca, chega até a dar medo, hein. Chega até a dar medo isso daí, pô. Olha o Alanzoca. Não, vou ganhar mesmo. Uma rajada, viu? Uma rajada. Uma rajada. Uma rajada. Ali enlouqueceu. Cara, passar álcool em gel nos machucados dói pra caramba. Salve, Dani. Oi. Manda salve. Tá salvada, minha querida. É nóis. Personagens femininas que eu pegaria. Personagens femininas que o cara pegaria. Vamos ver. Nossa, velho. Isso aqui tá com cara de dar B.O., viu? Bora. Era dentro. Era dentro? Fora. É dentro. Fora. Meu amigo, a mais bonita ele deu fora, pô. Era dentro. Era dentro. É dentro. É dentro. Que isso? Que cara doente, velho. Forou a zona e era dentro. Olha que cara maluco. Cabelo branco é dentro. Cabelo branco é dentro. E aí, Ju, como é que você tá, Bianquinha? Verdade, quanto tempo. Pô, fazia muito que você não vinha aí na live. Verdade. Obrigado pelo salve. Tamo junto, Dani. Era dentro. Ó, uma sereia, pô. É dentro. Aí é fora. Era dentro. A Fiona é dentro. A Fiona tem que ser dentro, pô. Era dentro. Olha isso, velho. Esse canal aqui é muito doido. Cara, eu só quero teu perdão, tá ligado? Que isso, mano. Pera aí. Espero que você me perdoe por tudo. Eu tenho muita saudade de ti. Não se atreva a se esquecer do jeito que você me machucou. Que isso? Que isso? Porque eu sei que você não vai se arrepender do jeito que me quebrou. Me perdoa. Que isso? Gente, tá muito errado. Ai, que ódio. Você que se foda. Que se foda. Doideira. Semana que vem é meu aniversário. Boa, Ju. Passa aí na live que a gente te dá um parabéns. O que vai acontecer aqui? Ih, mano. Banheiro, velho. Que isso, velho. Eu não tô entendendo muito esse vídeo aqui, não. Ué, o cara foi no banheiro, até aí tudo bem. Que isso, cara? Tinha um cara ali, mano. Por que W se escreve com D? Me responde essa aí. Opa! Olha ali, ó. Oi, Juliã. Pessoal, carnaval. É nesse final de semana e eu quero estar que nem essa moça aí, ó. Balão! Balão! Vai cair numa terça-feira, boa Ju. Vai ter live, provavelmente. E aí, Luquinhas? Marlin, não esquece. Dia 14 do 4 é meu aniversário. Boa, Luquinhas. Não esquece de passar aí na live pra gente te dar um parabéns. Vai lá, uma iranha. Que isso? Virou um alien-ranha, velho. Alien-ranha. Que isso? Que caras mais doidos, velho. Simples assim. Nossa, isso aqui tá com cara de B.O., velho. Não faz isso, cara. Não faz isso. Caiu lá pro outro lado. Meu Deus, esse moleque você manda tijolado. Quer ver? Quer ver? Vai mandar mais uma tijolada. Filha da puta! Cara, o vídeo é tão idiota que chega a dar vontade de ir. Moça, moça. Fala um cantor com a letra A. Cantor com a letra A? Mas tem que ser rápido. Rápido. Adolfo e Rita. Minha nossa, essa manja, hein? Olha, olha, olha. Ó o cachorrinho. Caralho, rápido. Um rápido. Deixa a gente, relaxa. Tadinho, pô. A gente chutou ele não, a gente chutou ele não. É bonzinho, ainda não, Vitor. Ai, velho. Os caras gravam os efeitos até que bons, tá? Parou, parou. Quando você quer ser preso. Carado. Perdeu, mano. Caralho, o cara tava de sacanagem. Que? Eu pensei... Eu acho que a minha sopa está tentando me dizer algo. Credo, velho. Que isso? Sopa de peixe? Que isso? Que bizarro. Isso foi estranho. Tem uns que são nada a ver, né? F, mano. Nossa. Nossa. Digita F aí, velho. Tadinho. Nossa, foi de F. F, 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 F. F total. Aí foi F, mano. Nossa, é F demais. Nesse carnaval eu quero tomar todas. Ai, 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 hein, Ju? Vai devagar nas curvas, minha querida. Vai ficar balão, hein? Alô. Oi. Olha um sapinho cururu. Nossa, mano. Mordeu o cara, velho. Ei, ei. Ei. Que 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 que. Não, e o cara brincando com o sapinho da doideira ali na maior... Maior de boísmo. Que 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 que. Ah, as cosquinhas na pança dele, vai. Que maldia, filho. Cara, eu já vou até dizer pra vocês o que que vai acontecer nesse vídeo aqui, tá? Esse cara, mano, vai levar mais uma chicotada na buzanfa, velho. Que assim, ó, vai ser lindo de ver, tá? Eu aposto com vocês que ele até vai cair no chão, mano. De tão forte que vai ser a chibatada na lomba dele, tá ligado? Ó lá. Foi quase, viu? Foi quase. Se quebrou. Vai, o macaquinho, o que que ele vai fazer? Ih, rapaz, o cara tá encarando. Qual foi, mané? Isso aqui é um autógrafo, você fala. Maluco. Oiê. Vai fora, rapaz. Tá moscando aí, meu irmão. Ah, velho. Eu tô, cara, eu tô achando que esse vídeo aqui vai ser meio casco, cara. Pegou a véia, mano. Distraída. Fila da puta, mano. Cara, eu não sei porquê, mano, mas... Ver as pessoas caindo tombos não me deixam muito alegre, tá ligado? Alguns até são engraçados, mas outros não, mano. Qual o nome do vídeo de react? Esse aqui é Tente Não Rir, mano. Não, peraí. Esse aqui é Memes Que Vão Te Deixar Alegre. Compilação de shitpost. Ó, o skatista. Ó, nossa. Vocês já desceram o morro de skate, mano? Sabe o que que é o problema? Não é nem que tu não... Tipo assim, eu desci sentado, tá? Eu desci sentado uma vez o morro assim, mano. Sabe o que que é o problema, velho? É que quando o skate vai muito rápido, ele começa a fazer assim, ó. Tá ligado? Você não consegue controlar, mano. Ele fica... Bambu, entendeu? E aí, cara, dá nisso aí, ó. Pensa se tu tá de pé. Ó, lá vem ele, ó. O cara, em vez de ajudar... Né? Ficou ali rindo. Nossa, o que que é aquilo, mano? Uma tartaruga? Que isso? Saiu correndo cavalo, cachorro, ser humano. Respeita o jabuti, pô. Que coisa linda ver o... Ver a relação entre cachorro e homem, né? Aquela coisa amigável, uma relação saudável, de companheirismo. Tá bom. Vai lá, vai lá, filhão. Pula. Tá fácil. Tá fácil. Tomou-lhe uma só na nuca. Primeiro dia de emprego. Vamo lá, o cara tá fazendo o quê, mano? Uma tapioca pra nós? Ué? Que isso, mano? O cara todo atrapalhado, meu. Mô! Não, o chefe deve ter adorado, né? Hello. Que lindo esse tapete azul. Cara, é a piscina, velho. Alguém vai dar de boca ali. It's me. Hello. It's me. Lá vai ela. Eu falei. Luquinhas, esse aqui já é o segundo, tá, mano? Aí é o segundo vídeo que a gente tá assistindo. Nossa, mano. A altura desse... Que esse cara pulou, velho. Eu não sei como é que eu dou risada disso, mano. Opa! Mais um corno assistindo. Ô, ô, ô. Que papo é esse aí, ô? Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Deixa o like aí se tiver algum corno aí assistindo, tá? Deixa o like. Vambora. Ah, isso aí é sacanagem, pô. Me diz aí, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram? Qual foi a parte mais legal que você gostou? Deixa aqui nos comentários, hein? Não se esquece de comentar. E também, se você tiver mais sugestão, não se esquece de me mandar mais sugestão aqui pra gente assistir os vídeos juntos na live, beleza? Tamo junto, pessoal. É nóis! E aí E aí E aí E aí Obrigado.